Fluminense está quase renovando o contrato de um jogador muito importante. Também vamos trazer as últimas informações do Flusão. Será que o Alexander vai desfacar o Tricolor? Tudo isso aqui no Hora do Flu e muito mais. Então vem com a gente. Alô, torcida Tricolor! Como é que você está? Tudo bem? Bom, espero que esteja de forma excelente. Mas deixa eu te fazer um convite rapidinho. Você é torcedor do Fluminense? Apaixonado pelo Flusão? Se você respondeu sim, você precisa se inscrever aqui no canal Hora do Flu. E aproveita e ative o sininho Tricolor para todas as notificações. Nós temos aqui um canal focado em Fluminense. Que sonho, né? A gente já viveu em muitos momentos na mídia, né? Onde a grande mídia mal falava do Fluminense. Então a gente está aqui sempre quebrando essa pedra todo dia, falando de Fluminense, apenas de Fluminense, para informar você e trazer as atualizações do nosso Flusão, tá? Então, te peço gentilmente, né? Se você não me conhece, muito prazer. Me chamo Tiago Ferreira. Ficarei muito feliz com a sua inscrição aqui no canal, né? E se você já gosta do conteúdo, está sempre aqui, considere clicar no like. O gostei é uma forma gratuita que você tem de nos ajudar e continuar fazendo que o Fluminense venha viver forte e ficar forte com as mídias independentes também. Então, clique no gostei. Não vai embora. Saiba que o seu gostei para o Fluminense é um golaço. Então, clica no like aí e marque mais um gol ajudando o seu amigo Tiago Ferreira aqui nessa mídia, beleza? Então, muito obrigado aí pela presença de todos vocês e pelo carinho que eu sempre recebo, né? Bora falar das últimas informações do nosso Fluminense? Bora, então. Alexander, eu acho que não é segredo pra ninguém que o Alexander é um dos jogadores hoje importantíssimos do nosso elenco tricolor, né? E, recentemente, aconteceu uma coisa que a gente ficou com o pé atrás. Alexander foi convocado, porque ele sempre é, pra seleção sub-20, jogador aço do jeito que é, o nosso querido Alexander, que já mostrou muita qualidade no jogo de ontem também. Pouca gente falou, né? Foi um pouco apagado por causa do Marcelo, mas o Alexander fez um grande jogo no meio de campo ontem contra o Sporting Cristal. Foi convocado. E o grande medo do torcedor tricolor é que ele poderia desfalcar o Fluminense em jogos importantes no mês de abril, onde é um mês com quatro competições ao mesmo tempo. Então, é muito difícil, vai ser um mês bem corrido. Só que a boa notícia é essa daqui, né? O seu amigo tá trazendo pra você que CBF oficializou a desconvocação do volante Alexander dos amistosos da seleção sub-20, né? Não era a data FIFA, né? Então, o Fluminense não tinha a obrigação de liberar. Porém, a gente sabe que existe a vontade do jogador, né? E parece que o jogador teve uma conversa com o Fernando Diniz e tal, e o jogador resolveu não ir, e o Fluminense ficou feliz também. Não liberou o atleta para que ele fosse para a seleção sub-20. Então, o Alexander não vai nos desfocar. E por que isso é importante? Porque o Alexander, meu amigo, assumiu a meiuca do Fluminense, tá? Ele assumiu o lugar do Martinelli. Outro que deve assumir a lateral esquerda mesmo é o Marcelo. Marcelo deve jogar o Fla-Flu. Não sei se isso é uma informação válida, ou você já esperava isso, mas as informações são essas. Por isso que eu falo com você que o fato do Fluminense conseguir segurar o Alexander aí, até para essa convocação da seleção, é importante, porque um desfalto de Alexander nesse mês, correndo do jeito que é, iria fazer muita, muita falta mesmo. Quem diria, né? Alexander chegou aí no profissional, pouca gente conhecia. A gente já conhecia da base, né? E ele começa a evoluir, evoluir, evoluir. Gente, muito bom. Fico muito feliz quando isso acontece com os meninos da base. Assim como o Alexander, existem outros meninos que estão aí esperando uma oportunidade, só que hoje em dia está difícil encaixar a gente no Fluminense, porque, graças a Deus, o Fluminense tem um elenco muito qualificado, né? Então, é muito legal. Então, o Alexander tirou onda. Fico feliz do jogador ficar com a gente, né? Quero trazer informação sobre Marrone também. Venecazagrande atualizou a gente sobre o caso, né? Que caso, Tiago? Se você não sabe, eu estou aqui para te informar, né? O Coritiba apareceu como um dos grandes interessados para contar com o jogador. O Coritiba até abriu conversas com o Midland, da Dinamarca, que é o jogador que o Marrone pertence, né? Tem ali seus direitos vinculados ao Midland. Porém, a informação é essa daqui, ó. Apesar do interesse de outros clubes brasileiros, Marrone ficará no Fluminense. Ai, tu já ficou desesperado. Calma. Mas até o fim do contrato de empréstimo junto ao Midland em junho, tá? Atacante deve voltar à lista de relacionados na final do campeonato carioca. E o que ajudou, né, a galera a pensar que ele estaria saindo do Fluminense é o fato de ele não estar sendo relacionado. Ele não foi relacionado na final, ele não viajou para o Peru, né? Mas é porque ele estava sentindo problemas, desconfortos musculares. A gente sabe também que o Marrone pouca falta fez. Eu não falo nem pela pessoa Marrone, mas pelo jogador, que até hoje não estreou com a camisa do Fluminense. Vamos ser sinceros, todo mundo esperava muito mais do Marrone do que foi, né? Mas o jogador não irá sair do Fluminense por agora, só no fim do seu empréstimo, que é em junho. Eu ouvi muita gente falando, Tiago, saiu a notícia que o Marrone vai ficar no Fluminense. Vai ficar até junho. Depois disso, ele volta para o Midland, tá? Não vai conseguir aí renovar o seu contrato Fluminense. Eu fico até feliz por isso, porque sinceramente acho que não vale a pena. Por isso que existe até uma especulação do Matheus Gonçalves aí. A primeira parte da apuração, a fã falou para mim, Tiago, eu acho difícil isso, mas vou ver. Então vamos esperar, né? Porque com o Marrone deixando o Fluminense, provavelmente o Flu vai atrás de outros jogadores para essa vaga. Um atacante de velocidade que ajude a gente no ataque de forma rápida também, beleza? Então deve ir no mercado atrás de atacantes o Fluminense com a saída do Marrone em junho. Mas vai sair, tá? Não fica no Fluminense não. E, cara, assim, uma coisa que eu queria trazer para vocês é que o Fluminense avançou em renovar o contrato com o Nino, tá? Então tá aí, ó. O Fluminense tem conversas avançadas para renovar o contrato com o nosso zagueiro Nino, né? Atualmente capitão do Fluminense, mas eu acho que essa faixa aí vai acabar passando para o Marcelo, né? Que para mim tem muito cara de ser capitão. Ontem mesmo, eu não sei se você reparou, quando ele foi substituído aos 64 ali, né? Ele vira para o Alexander e fala, ó, Alex, ó, 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 vamos, vamos, ó, ó, concentra, concentra, ligado, ligado, fica ligado. Ele saindo do campo, alertando para a galera, vamos ficar ligado, vamos ficar ligado, né? Que o jogo não tinha acabado, vamos embora, vamos ficar ligado. Então acredito que o Marcelo tem tudo aí para assumir essa faixa de capitão. E como não tem um capitão desse, né? Campeão de tudo, é um dos maiores jogadores aí da América Latina em relação a títulos. Então não tem como brincar com o Marcelo, eu acho que é até natural. O moleque de Xerem com o Marcelo ganhou tudo que ganhar, assumiu a faixa. Mas o nosso atual capitão vai ter aí o contrato renovado, tá? A informação é do Wig Esporte, do Felipe Silva. Vai dizer o seguinte, o atual vínculo do defensor até o fim de 24, né? Lembrando que a gente está em 23, então realmente, galera, o contrato é bom renovar mesmo. Deve ser renovado por mais dois anos, né? Indo até 2026. Ainda segundo jornalista, o acordo está encaminhado e as partes estão felizes com a parceria. Nino deve prolongar o seu contrato e a assinatura é questão de tempo, né? Porque sempre surge também propostas para o Nino. O Nino já saiu, quase saiu para o time turco, quase saiu para o Tigres do México. Sempre tem essa conversa, o Nino pode sair, o Nino pode sair, o Nino pode sair. E o Fluminense, obviamente, que não é bobo nem nada, está aí se defendendo, protegendo o seu ativo. Agora, pensando aí na permanência do Nino. Eu, sinceramente, acho que se perder o Nino agora é saco. Porque se tem um setor que eu estou preocupado é com a zaga, tá, gente? Hoje a gente tem zagueiros que eu gosto. Vou falar zagueiros que eu gosto aqui. Nino, Manoel, gosto. Vitor Mendes, eu gosto, tá? Tanto é quanto o Fluminense consegue a contatação do Vitor Mendes. O meu vídeo é falando que gostei muito, porque no Juventude o jogador se mostrou muito qualificado. Então, a minha cabeça é assim. Eu gosto desses. Porém, tem o David Braz, que eu não confio. Tem o Felipe Melo, que ele bota como zagueiro o Diniz. Eu também não gosto, né? E fica um pouco complicado. Perder o titular Nino, que é um dos principais zagueiros do Fluminense, ainda mais nesse estilo de jogo do Diniz, que é com essa saída de bola, galera. Eu não vejo como uma boa, não. E acho que é terrível pensando em um time que quer ser campeão de algo grande esse ano. Seja Libertadores, Campeonato Brasileiro, ou até mesmo a Copa do Brasil. Sem o Nino, complica muito, porque a origem dos lances do Fluminense sempre se iniciam lá com o goleiro, com a zaga. Então, são setores fundamentais, tá, gente? Fundamentais aí para o nosso estilo de jogo. Acredito até que o Fluminense precisaria ir ao mercado atrás de outros zagueiros, tá? É a minha opinião, é a minha vontade que o Fluminense vai... A gente fala, tá, gente? A gente está aqui falando com vocês, mas também a gente fala lá dentro. Oi, gente! Olha só, como é que estão as coisas? Eu tenho que ir atrás, né? Relaxa, isso aí é uma coisa que a gente está sempre cobrando como torcedor do Fluminense, né? Nas redes sociais, a gente está sempre pedindo e tal. Então, sim, é uma renovação para mim muito importante, é interessante e que o Fluminense se protege de alguma maneira, porque o meio do ano está aí e daqui a pouco começam as chuveiras propostas, né, gente? Então, é isso. Nino, ficando aí, renovando o seu contrato com o Fluminense. É muito bom. Espero que o Fluminense consiga. Assim, a informação é que já está muito bem caminhada, tá, gente? Só falta assinatura e está show. O próprio Nino está muito feliz no Fluminense, a família do Nino também, né? Isso tudo é muito importante. O jogador provavelmente ganhará ali um aumento salarial nada mais do que merecido para o nosso melhor zagueiro atualmente, que é o menino Nino, tá, gente? Então, é isso. Muito feliz com essa renovação e, claro, meu amigo, pedindo para que o Fluminense vá atrás de outras contratações, porque a gente precisa qualificar esse elenco. Queridos, obrigado aí pela sua presença, tá? É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, tudo aqui, lá, que chatice... É, é chato, né? Mas clica nesse like aí e ajuda a gente. E você que chega até o fim do vídeo, você é muito importante para o Hora do Flu. Galera, agora, né, às 8 horas, eu vou estar no NetFlu. Os amigos do NetFlu, tá, para o Coletiva lá. Vamos lá. Coletiva NetFlu, não é isso? Então, vai lá. Dá uma moral. Chega lá falando, vim pela Hora do Flu. Quero ver você lá no chat, beleza? Um beijo, meus queridos. Ficam todos bem. Tchau e valeu, pessoal. Uau!